E vamos falar então do que interessa, Luísa? Ah, porque o resto não interessa. É porque o Matheus é muito chato, né? Ai, eu amo o Matheus! Para! Bom, a gente deseja que o Matheus se recupere. Mas vamos falar agora dele. Luva de Pedreiro! Luva de Pedreiro. Finalmente chegou a hora da luta do Luva de Pedreiro. Vamos recapitular um pouco tudo o que aconteceu? Meu Deus, é muita coisa. Vamos lá. A gente vai rápido aqui, ó. Você vai? Pode ir, vai, vai, fala. Tudo começou lá atrás, quando o Luva de Pedreiro fez um desabafo falando que não estava aguentando mais e que a situação estava difícil, que ele não estava ganhando as coisas e tudo mais. E aí foram ver a situação do Luva de Pedreiro e realmente ele nunca tinha ganhado nada dos contratos que ele fechou. E ele fechou contratos muito grandes, tá? Muito grandes. Tipo assim, de cachê de um milhão. Só dois desses contratos aí já deu um milhão e trezentos de mil para ele. Exatamente. E aí ele fechando todos esses contratos e tudo mais e aí a situação foi se agravando, ele mudou de empresário. Aí veio nesse meio tempo entrevista para o Fantástico, entrevista para o Domingo Espetacular. Entrevistas que foram barradas, censuradas por uma liminar. Aí agora, no último domingo, o Roberto Cabrini também, no Domingo Espetacular, apresentou uma entrevista com o ex-empresário dele, que é o Alan Jesus. Que é a pessoa que está todo mundo indo em cima dele, porque como o Alan Jesus tinha um contrato com ele e o dinheiro todo de todas essas campanhas não chegava no Luva de Pedreiro, então todo mundo ficou desconfiado desse contrato dele com o Alan Jesus. Descobriram que o Alan Jesus tinha barrado várias campanhas também grandes e ninguém entendeu por quê. E aí ele chegou ao ponto de barrar essas entrevistas. Ele entrou com uma liminar na justiça para barrar essas entrevistas em que o Luva de Pedreiro falava o lado dele, a versão dele sobre toda essa confusão. E agora, recentemente, ele esteve no Marrocos, que a gente também contou isso no último Ministério da Fofoca. O Luva estava no Marrocos para cumprir um dos contratos que foi do antigo empresário, que era o contrato da Pepsi, que ele ia gravar no Marrocos e tudo mais. Foi, quando voltou, o que aconteceu? Assim que ele pesou no aeroporto aqui no Brasil? Um oficial de justiça foi atrás do Luva de Pedreiro para entregar uma intimação para ele. Oficiais de justiça abordaram o influenciador lá no aeroporto Antônio Carlos Gilbim, que é o do Galeão, não é isso? Eu sempre confundo os aeroportos lá. Mas, enfim, é o aeroporto do Galeão, que ele estava voltando. E aí, isso gerou um problema. O Luva de Pedreiro fez um story sobre isso que a gente também pode mostrar. Ok. 10 horas de voo, doido para ver minha família, painha, mãinha, meus amigos. Pensa que não, quando chega no aeroporto, cheio de gente, galera. Chega uma intimação, eu intimado. Negócio empresarial aí, mano. Eu nunca esperei isso, não, na minha vida. Falar a verdade, eu estou no certo, mano. Eu não quero mal de ninguém, não, mano. Falar a verdade, eu estou no certo. Venho a intimação, mano. Rapaz, mano, não esperei isso, não. Eu sendo intimado, mano. Eu fiz o quê, pelo amor de Deus, para ser intimado? Negócio de intimação. Eu estou no certo, os caras querem dizer que o cara está errado, mano. Estou triste, cara. Falar a verdade, mano. O cara ser intimado no meio de gente, mano. O pessoal tudo olhando, o oficial de justiça, dizendo que o cara está intimado no negócio de empresário. Meu Deus do céu. Se mesmo a vida, mano. E aí, ó, o Luva de Pedreiro falando isso daí. Que ele ficou muito constrangido, porque foi na frente de todo mundo, né? Ele sendo intimado, assim. Exatamente. E aí, logo então, ele desembarcou, foi intimado, chegou lá a intimação para ele. Ele estava, ainda bem que ele estava acompanhado de pessoas do Falcão, porque foram pessoas do Falcão nessa viagem, que é um novo empresário, né? O ex-jogador de futsal. Ele não joga mais, não, né? Não, é ex-jogador. Não, ex-jogador de futsal. E tudo mais. Só que aí, o que aconteceu? O Luva de Pedreiro ficou mal, né? Ficou bem mal com toda essa história. E aí, o Falcão decidiu também se pronunciar sobre o assunto. O Falcão, ele usou também as redes sociais e falou, fala, pessoal, eu acordei com a notícia de que o Luva de Pedreiro foi intimado e tudo mais. E essa intimação foi feita pelos antigos empresários, que é o representado pelo Alan Jesus. Isso. E isso foi muito constrangedor, porque ele foi parado na frente de todo mundo do aeroporto para fazer isso. E assim, se o Alan Jesus conhecia onde o Luva de Pedreiro morava, que tinha todas as referências, todos os horários, ele não precisava chegar no aeroporto para fazer isso, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Não precisa constranger uma pessoa desse jeito, né? E até o Falcão falou que ele se aproveitou sabendo qual era o itinerário do Luva de Pedreiro, porque é um contrato que ainda era do Alan Jesus. Alan Jesus, não é de Jesus. É Alan Jesus só, né? É, pois é. Do Alan Jesus, que o Alan Jesus teria se aproveitado, né? Sabendo qual era o itinerário para fazer exatamente em público, tipo, de propósito, entendeu? Foi o que o Falcão disse. Exatamente. A gente tem um vídeo do Falcão. Ah, tá. Fala, pessoal. Eu acordo com a notícia de uma intimação judicial no Rio de Janeiro, na frente de todo mundo. O menino que foi para o Marrocos cumpriu uma agenda para cumprir o que foi feito pelos antigos empresários. Ele se preocupa o tempo todo em cumprir o que foi feito, a gente também. Mas usar essas informações do voo, da chegada no Rio, para uma intimação judicial na frente de todo mundo, constrangendo o menino, é totalmente inexplicável, mas a gente entende, até pelos relatos do menino sobre o que ele passava psicologicamente, que ele vai relatar, foi até proibido de falar no Fantástico e na Record na semana passada. E logo, logo ele vai falar, isso não vai ter jeito, que realmente as declarações são assustadoras, mas hoje a gente entende, né? Tem o contato dos advogados, tem o que acha que é direito, vai na justiça atrás disso, não precisa mais colocar o menino, constranger o menino na frente de todo mundo, usar o psicológico do menino. É isso, então, é o Falcão, Falcão? Falcão. Falcão, nossa, me veio um branco na cabeça, falando aí que o Luba de Pedrinho não precisava de tudo isso, né? Não precisava constranger. Tem muita gente chegando, ó, tem o pessoal, o Renato Moraes de Teresópolis, Teresópolis de Goiás, eu nem sabia que existia, né? Teresópolis de Goiás, Goiás. O Gui de Vó, fim do mundo, essa história do Luva, eu também acho. O Go Game Over, só mandou coraçõezinhos, apaixonado. O Osnir Alexandre disse, sabe que já me encheu o saco essa parada de Luva de Pedreiro? Tudo bem, mas calma que a gente vai falar de outras coisas também. Vai, vai falar, Osnir, pode continuar aí. O Gui de Vó, o Gui de Vó voltou, né? Porque a gente, ele fazia tempo que não aparecia aqui, o Gui de Vó. Eu... Esse ex-empresário está cavando a própria cova, você não lembra do Gui de Vó, menina? Não, eu lembro, eu lembro, eu lembro principalmente porque eu lembro de você falando Gui de Vó o tempo todo. É, eu não sei nem se eu falo certo ou não. Pois é, né? Pois é. Será? Mas enfim, tá um pouco o pessoal chegando aí, deem um like aí na nossa live pra gente continuar falando isso. E foi isso que o Falcão disse, né? Que não precisava de tudo isso, que eles foram analisar a intimação e tudo mais. E o empresário, o ex-empresário Alan Jesus não precisava ter feito tudo isso com o Luva de Pedreiro logo no desembarque desse voo aí que ele estava vindo para o Marrocos. Isso.